Quer aprender a fazer esse tipo de jogo, que inclusive é de nossa autoria, fica super à vontade. Tem um curso aqui gratuito, inclusive de mecânica de aviação, para que você aprenda não só através da Unity, com a Unity na realidade, né? Através de nós, da Camaleão, mas com a Unity, a trabalhar não só a aerodinâmica, força G, aceleração, bem como também várias questões relacionadas à mecânica de voo, né? E sim, isso que você está vendo, para você ter ideia, você já aprende a trabalhar na primeira aula. E vale frisar também que o curso, além de ser totalmente gratuito, inclui um projeto. Exatamente. O curso de mecânica de aviação com a Unity faz toda a diferença, porque você vai aprender passo a passo como tornar isso aqui que você está vendo possível. E aí faz toda a diferença. Você vai aprender a lidar com não só a aerodinâmica e controle, mas também a parte de física, exatamente. A questão de atrito com o ar, aceleração, tudo mais que você puder imaginar dentro da mecânica de aviação e com diferentes tipos de aviões. Exatamente. Eu te aguardo por aqui, pela Camaleão Jogos Digitais. Acesse logo aqui o link e se inscreva, tá bom? Até mais. Acesse logo aqui. E aí? E aí?